E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E galera, vamos lá pra mais um da nossa série de Pokémon Violet, beleza? Dos jogos aí, né? De Pokémon Scarlet e Pokémon Violet. E hoje vamos terminar aqui o Starfall Street, que são aqueles inimigos que a gente vence, né? Que no final eles têm o mesmo Poké Carro, tá bom? É um caminhão gigante em forma de Pokémon. Então vamos lá pro último aqui. Ok, teve essa parte da historinha. Uma Timer Ball, legal. Tem vários Pokémons aqui de veras, interessante. Deixa eu pegar esses itens aqui. Vários ataques, vários itens novos que eu não tinha visto antes. E vambora. Vambora pra brincadeira aqui. Ó, essa máscara aí. Aumentar um pouco o volume do jogo. Vamos lá. Lembrando que eu estou jogando pelo Nintendo Switch, tá? Aqui, através da placa de captura. Vamos lá. Essa da máscara, né? Pela miniaturazinha do mapa lá, dá pra saber que ela é a última vilã. Certo? Ou que ela é a vilã do último Starfall Street. Então, vambora, cara. Olha a estrelinha ela fazendo. Vai entrar lá, provavelmente. E a gente vai lutar contra o Capanga, né? Antes de fazermos aquele desafio de derrotar 30 Pokémon. Vamos ver o nível, galera, desses últimos Pokémon aqui, né? Afinal, ela é a última do Starfall Street. No próximo vídeo, a gente vai pra última Insígnia. E aí, vamos ver o nível dessa galera, né? Do level do Pokémon. Quantos Pokémon tem. Que já é um preparativo aí pra grande elite dos quatro, tá bom? Beleza. Vamos lá. A gente tem dois ataques efetivos, né? Vamos dar o Overhit pra dar uma obliterada. Nível 54, tá? Tá nivelado com meus outros Pokémon. Só não tá nivelado com o meu principal, que tá 70. E com o meu secundário, né? Que é o Azumarill, que tá... Acho que se não tivesse 70, tá quase 70 também. Olha lá, ó. Tá 68, né? Os outros todos estão 50 ali. Com exceção do Gengar, né? Do Haunter, na verdade. Que está 49 ou 48. Enfim. Ok, Premape. Nível 55 aí. Vamos dar mais um Overhit, certo? Errou o ataque. Que loucura, meus amigos. Tomei. Menino minha defesa. Não vou dar uma Flamethrowerzinha, porque é Overhit a gente não pode ficar errando não, mano. Overhit só... Temos muito poucos, né? Overhit pra poder dar. Nossa, super efetivo. Tomei, viu, galera? Vamos dar um Flamethrower aqui na tranquilidade. Se depois dessa batalha a vida dos nossos pokémons não serem recuperadas... É, e pelo visto não vai, porque eu não passei de level. Né? Do nosso pokémon, na verdade. Só esse daí. Acho que eu vou voltar lá no centro pokémon, viu? Vamos ver. Beleza. Fazendo a estrelinha. Acho muito engraçado essa estrelinha, viu, mano? Parece e me lembra bastante as Forças Especiais Gniel do Dragon Ball Z. A Kassiopeia falando com a gente aí, né? Beleza, Kassiopeia. Tranquilidade. Vamos ver. Deixa eu dar uma olhada aqui na vida, ó. É, eu posso... Na verdade, eu não preciso nem voltar lá no centro pokémon, mas... Pelo menos eu tenho que curar aqui com as poçõezinhas, né? Que eu tenho. Tenho que dar aquela curada básica. Tenho que ter duas poções aí. Vamos de pouquinho em pouquinho, né? Posso curar apenas 20 de HP. Mas dá pra gente fazer esse processo antes de começarmos aqui a brincadeira. Não faço noção, né? Tipo, ideia de qual... Qual atributo esse líder de ginásio possui. Então fica... Fica difícil, né? A gente conseguir colocar o pokémon que caltera. Mas vamos ver se a gente tem uma ideia aqui por esses pokémons aqui que a gente vai enfrentar agora, né? Ou será que nesse daqui, por ser o último, a gente não enfrenta pokémon? Vai direto pra batalha. Vamos ver. É isso mesmo. 30 minutos ele deu? É isso mesmo? 30 minutos? Ih, cara. Grandão, hein? Beleza. Ainda bem que é tranquilo, porque se não fosse, eu não sei o que seria de mim, cara. Aquele contou como dois pokémon? É isso. Eita, preula. A águia aí, ó. A águia. Passarinho. Foram cinco já. É, contou só como um aquele ali. Entendi muito bem. Boa. Beleza. Nove já foram, né? Esses daí é pegado, hein? Venenoso aí. Gosto não, mano. Cê é louco. Vou levar ele aqui. Sagueazinha aqui também. Vamos lá. Beleza. Engraçado que aqui a gente não tem tantas opções, né? A gente tem que mesmo enfrentar aqui o que a gente tá vendo, cara. Esse daqui, sem sombra de dúvidas, é o desafio mais difícil dos Starfall Street, né? De derrotar 30. Cê vê aqui, ó. Passou um minuto e eu derrotei só metade, né? Então... Nos outros desafios, praticamente, eu já tinha acabado. Enfim, esse daqui tá interessante. Que a gente segue um caminho único aqui. Temos que acabar enfrentando, né? Esses pokémons específicos. A gente não tem muita opção. Claro que a gente pode não enfrentar, passar direto. Mas aí eu fico com medo do tempo. Não dá, né? E também, se for... Se só tiverem 30 pokémons específicos, a gente vai precisar derrotar os 30 especificamente, né? Além, não dá. E parece que é bem isso mesmo, galera. Pelo que eu tô vendo aqui, são uns 30 pokémons que vai ter mesmo, exatamente, tá? Tem um item ali de refrigerante. Ó, você vê que não tem pokémons em grande quantidade, né? Como nos anteriores. Então, assim... Doideira, galera. Doideira, doideira mesmo. Cara, esse pokémon é bonitinho, né, cara? São, tipo, como se fossem 5 pokémons. É, mais de 30, né? Talvez eu exagerei. Eu vou falar que seria 30 específicos, mas... Você não vê grande quantidade de pokémons. Fiz até 31 ali no final. Vamos ver. Agora vamos pra batalha, né? Claro. A última aí. Tá lá. É, parece que ela deve ser, tipo, lutadora, né? Eu vi que tem bastante, assim, mas... Enfim. Vamos lá. Já vai automático aqui. Não vai ter mais como a gente trocar, né? Escolher a nossa habilidade qual pokémon será o primeiro. Mas, ainda assim, eu acho que a gente não vai ter muita dificuldade, não. Vamos ver. Vamos jogar esse primeiro pokémon. É, não é... Acho que não. É lutador, né? É venenoso mesmo. Vamos... Tomara que nossa esqueletade se dê bem. A gente já usou um ou dois dos ataques... Do ataque dele, né? Que tem cinco. Que é o overhit. Ah, mas recuperou tudo já. Legal. Sucker Punch. Super efetivo, hein, galera? Ataque, tipo, lutador, né? Complicado. A gente não deu ataque nele? Ou será que vai ser agora o nosso ataque? Não, agora. Beleza. Obliterado, né, galera? Um ataque aí de fogo que tem muita destruição, cara. Lucario é lutador, né, mano? São pokémons que tem ataque lutador, de qualquer maneira. Sabe? Será que... Cara, eu vou trocar pra esse aqui. Será que ele dá conta? O nosso pokémon de pedra, de terra, enfim. Vamos ver. Dá um Earthquake, né, cara? Um terremoto pra ver se dá um daninho bacana. Lucariozão lá. É o super efetivo, né? Aura Sphere. Nossa, esse ataque é lindo, mano. Nossa, meu Deus. Tomei na minha cara aí, mano. E não... Olha só, o super efetivo não obliterou ele, hein, galera. Vamos dar esse ataque lutador que também dá um super efetivo nele. Mas ele vai atacar primeiro, eu imaginei. Aura Sphere. Muito bom esse ataque, mano. Quando eu assisti o filme do Lucario, eu ficava louco. Meu Deus, esse ataque é muito legal. É, vamos ver aqui agora o que a gente consegue. Não temos... Não, temos o nosso pokémon principal, né? Vamos jogar o Raunter aqui, galera. Inclusive, eu tenho que fazer a troca desse Raunter pra ele evoluir pro Gengar, né? E só dá pra evoluir ele... A gente com o nosso amigo lá, trocando. Vamos dar o Shadow Ball, vai. É efetivo. Dark Pulse. Nossa, mano. Ele tem ataque... É, mano. Aí, pegou. Aí, pegou, meus amigos. É, agora estamos num momento realmente complicado, tá, galera? Bom, eu vou colocar o nosso Qledai, então. O nosso pokémon mais poderoso. Inclusive, que nível que é esse Lucario, mano? 55, hein, galera. Vamos dar um Flamethrower. Já deve ser o suficiente pra acabar com ele. Ainda bem que a gente começou atacando, porque eu não queria tomar um ataque dele, não, cara. Sinceramente, eu não queria tomar um ataque na cara dele, não. Vamos lá pro próximo pokémon. Passe minha. Esse daí eu não conheço. É, vamos começar com o Overheat, né? Nível 55, então. O nível dos pokémons dela. Beleza. Obliterário total. Agora deve ser o último, né? O carro dele. Ou não? Dela, né? Na verdade. 56, hein? Vamos dar mais um Overheat, cara. Depois desse que vem o carro. Nossa. É, complicado, hein? Tirou muita coisa não, mano. Será que ela vai... Acho que não, né? Nossa, mano. Super efetivo. É, bom. Porque a gente... A gente não tem tal opção assim, né, galera? Calma aí. Cara, o nosso é 130 de dano. Eu vou usar o Hyper Voice só aqui na expectativa de dar um super efetivo, mano. É, não vai nem afetar o cara. Legal, Lefa. Parabéns, viu? Bom, a minha situação agora tá de veras... É, complicada. Certo? Essa é a dificuldade. Olha que a gente tá passando contra o último Starfall. Eu tenho três Pokémon, claro que eu vou vencer. Mas assim, galera, a situação... Ela tem um carro, né? Então eu vou ter que dar, provavelmente, um Renvive pro nosso Pokémon principal. Certo? Vamos dar o Play Rogue. Hum, Ice Punch. Ainda bem que não... Que o ataque é... Não é um super efetivo, senão a gente tava completamente ferrado. Play Rogue. Não vai, né? Esquivar. Beleza. Talvez um Surf ou um Double Edge. Vamos dar um Surfzão aqui, só pra... Rage First. É, tá bem complicado, viu? Tá bem complicadinho. Claro, eu não vou morrer com o ataque dele, né? Fire Punch menor ainda. Pouco efetivo. Mas agora é o grande carro e a gente tem que tomar cuidado, cara. Porque o carro, ele não é brincadeira, né, galera? Ele é um carro, mano. Um caminhão, né? De som. Vamos lá. Beleza. Vambora, carro. Nível 56. Temos o Play Rogue, que é super efetivo. Se ele não me obliterar agora... Boa. Vamos obliterar. Vambora, vambora, Azumarill. Ih, mano. Aí tá complicado, hein? Bom, já que a gente tem um Pokémon que dá um... Que tem um ataque super efetivo, cara. Eu vou curar, mano. Eu vou curar o Azumarill. Certo. E aí, pelo menos, a gente vai sobreviver a algumas rodadas. Porque o ataque dele principal deu pra ver que não oblitero o nosso Azumarill, né? Então a gente segue por alguns rodados ainda. Vamos ver o Spin Out. Ó, beleza. Tira a vida, claro. Mas não é tanto assim. Talvez a gente consiga vencer só com o Azumarill, mano. Vamos ver. Ó, com certeza a gente consegue vencer. Ataque tipo fada, né? O ataque que dá super efetivo nesse carro aí. Usou uma defesa, ok. Speed, aumentou a speed dele. Aí parece que aumentou tudo menos a defesa, né? Bom, então visto isso, a gente vai derrotá-lo. Ele ficou com um de vida ali. Que sorte. Não sei se foi obrigado a ficar com um de vida, né? Se ficaria de qualquer maneira. Não. Aparentemente não. Pensei que ia vir um cutscene, mas então... Tá... Está derrotado, cara. Vai tomar o Play Rogue aí. Shift Gear. Caramba, ele tá usando 3V. É bom, se ele me der um ataque agora, eu acho que eu vou... Eu vou... Simplesmente ser estourado, mas beleza. Já era ali um super efetivo. Nossa, Azumarill conseguiu, né? Sem precisar a gente reviver outros Pokémon. E derrotamos aí a Array, né? A última do Starfall Street. Olha aí a nossa Azumarill. Tomando o protagonismo do jogo, hein, galera? Eu sinto muito a todo mundo. Vamos ver se vai mostrar mais alguma cutscene, né? Um ano e meio atrás... Ela como, entre aspas, a líder, né? Todos os outros que a gente derrotou, estão ali. Todos os outros 4, né? Que já derrotamos aí ao longo dessa série de Pokémon, cara. E aí, óbvio, ela é a líder como a última. Mas ela pediu desculpa a todos. As insígnias de nada, eles conversando, hein? Interessante. Beleza. Será que ela vai nos dar algum presente? Ah, que legal a foto. Bem maneiro. Opa, Close Combat, que é uma TM, né? Pra Pokémon lutador. É um ataque lutador, no caso. É, pode ser interessante esse Close Combat. Dependendo, eu tenho um Pokémon de Pedra que tem ataque lutador. Eu tenho que ver só se o ataque... Esse Close Combat dá mais dano, né? Que o outro ataque que eu tenho. E ver também qual é a porcentagem de acerto. Vamos ver. Starfall, agora o Starfall acabou, né? Comigo derrotando a líder. Acabou, não tem muito mais o que se fazer. Agora, galera, só nos resta aí a última Insígnia, né? Depois, Elite dos Quatro. E aí, cara, o jogo tá zerado, né? Provavelmente tem um pós-game também. Que é dos lendários. E a gente, com certeza, vai fazer aqui, tá? Obviamente, eu não vou capturar em série todos os Pokémon. Mas, com certeza, eu irei capturar aí todos os Pokémon em off. E irei capturar os lendários em vídeo, beleza? Então, fazer aí vídeos capturando os Pokémon lendários, né? Provavelmente um por vídeo. Mas, enfim. Se a gente ver mais pra frente, não sei quantos lendários exatamente temos, né? No Asseus, tínhamos uma quantidade bastante interessante. Ganhamos mais dinheiro, 150 mil. Vamos precisar pra comprar Revive, Maxi Revive, né? E coisas assim do tipo. Que são itens bastante caros aí. Enfim, que a gente, com certeza, vai precisar, beleza? Na Elite dos Quatro, né? Que é o nosso desafio final aí. Claro, como eu falei, eu vou fazer os lendários. Mas o lendário é um desafio. Mas não é um desafio que a gente precisa ter uma Maxi Revive, né? Às vezes, só um Asportion já funciona ali. O mais complicado dos lendários mesmo é capturá-los. E não derrotá-los. Como é o caso da Elite dos Quatro. Bom, terminamos aqui então. Todos os objetivos dessa área concluído. Tenho que só ir aqui nesse ginásio pra recuperar minha vida. E pegar a asinha, né? Que é o Fly. Agora, com isso, a gente tem em todos os ginásios. E aí, faltamos apenas esse objetivo aqui, ó. Que é aí a menina de gelo da última, beleza? Que a gente tem, inclusive, o Fly pra lá, pra perto, né? Vamos só, então, pegar aqui esse Fly. Tem pessoas ali também pra gente batalhar. Enfim, a gente acabou não fazendo essas batalhas, né? Temos bastante TM também, ó. Revive, boa. Temos bastante TM. E no próximo vídeo, claro, a gente vai e compra aí antes de entrar na Elite dos Quatro. Mas acho que não precisamos fazer isso por agora, não. Até lá, tomara que eu esteja com o Gengar, né, cara? Então, todos os pokémons aí em sua forma definitiva, né? Por assim dizer. Inclusive, falando em forma definitiva... Será que tem que evoluir com a Pedra do Trovão, será? Bom, vou dar uma olhada aqui agora, inclusive. Acho que eu tenho a Thunder. Thunder Stone. Vamos ver aqui. É... Bag, né? Thunder Stone tá aqui, talvez? Não, não é aqui não. É pokébola. Que é comidinha, né? Comidinha e tal. Acho que é por aqui, né? Aqui, ó. Thunder Stone, deixa eu ver. É, não pode usar nenhuma delas, né? Thunder Stone, Fire Stone, Thunder Stone, Water Stone, Shine, Down, Ice, Lucky Egg. É, nenhuma delas a gente pode utilizar pra evoluirmos, né? Enfim, agora em relação aos ataques aqui, ó. O Low Kick, ó. Só o nosso pokémon elétrico pode aprender. Tá, mas é um ataque que tem 100% de a gente acertar. É, deixa os nossos ataques mais fortes, né? Seja tão interessante assim. Ah, Fire Fang não é tão forte. Ah, não é tão forte assim. Deixa eu dar uma olhada aqui em todos os times, né? Gerais, esse de Bug nenhum pode aprender. Ah, Psy-Beam, infelizmente, também nenhum pode aprender. Ah, Chilling Water dá 50 de dano. É muito inferior os ataques que eu tenho ali. Esse daqui é inferior também. Tá aqui de Poison, ninguém pode aprender. Rex, é, o Rexão acho que é bom, né? 65, cara. O nosso pokémon principal ele pode aprender porque ele é tipo Fogo e Fantasma. Vamos ver aqui 65. É, acho que a gente tá... Cara, acho que a gente pode colocar aqui, hein? No lugar do Shadow Punch, né? Beleza, aí tem um Swift. Magical Leaf, acho que não, né? Ataque de Gelo, cara. Né? Bem, esse aqui eu achei bem, bem fraquinho. Né? Flame Charge. Home Charge. Ok. Estou vendo aqui porque é o fim, né, galera? Até, ó, esse daqui é bem legal, hein? Full Play, um ataque Dark, que dá... Tem 100% de chance de estar e 95 de dano. Gostei. Acho que os nossos ataques aqui estão fracos, né? A gente com hipnose, né? O Payback até deixa ali, dá 50, mas... Com certeza se a gente tiver algum outro mais interessante também, iremos substituir, tá? Dragão Clown, infelizmente, ninguém aprende. Ó, Desliglin é bom. Ele dá 80, cara. Vamos, vamos, né? Vamos... Olha... Enfim, vamos aguardar aqui pra ver se a gente tem algum outro que dê um pouquinho mais de dano. Ó, Dark Pulse também, 80, 100. O Desliglin, deixa eu ver. É 80, 100. Ele tem 10 PP e o Dark Pulse tem 15 PP. Né? Agora o Dark Pulse é ataque Dark e o Desliglin é ataque Fada, cara. Talvez seja interessante a gente ter ele, ó. Será que a gente pode até usar no nosso Pokémon de planta também, um ataque de Fada, né? Deixa eu ver. Aí tem que ser no lugar do Gigadrain ou do Solar Beam ou do Orthorn. Eu acho que não. Acho que ele tá... Por enquanto ele tá bom, né? O Deslig. 80, 100, cara. Vamos ver se a gente tem algum outro que seja mais interessante. Lich Life, a gente não pode. Isso daqui que é tipo bug, né? E nosso Pokémon ali não pode. Estranho, mas tudo bem. Caramba. Gank Shot, 120 de poder. 80 de chance. 5 PP. Nosso Ganga pode estar aprendendo, né? Ataque, Trick, ok. Shadow Ball. 80, 100. Psych, 90, 100. É, a gente tem bastante ataque importante, viu? Pro nosso Pokémon, cara. Sludge Bomb, 90, 100 também. É tipo venenoso, né? Cara, Focus Blast é 120, 70, mano. Lutador. E nosso Ginga também. Nosso, né? Que vai ser o Ginga em breve também. Pra aprender. Close Combat, infelizmente, ninguém aprende, cara. É 120, 100. E o Tera Blast, né? A gente tem 3. A gente já equipou em algum outro Pokémon. Cara, então fica o Sludge Bomb, né? Cadê? Psych, 90, 100 também. Ataque psíquico, né? Então, assim. O Sludge Bomb é venenoso, né? Poison. O Psyche, óbvio, ele é psíquico. Shadow Ball, ele é fantasma. Shadow Ball é interessante, né? Não, o nosso Ginga, o nosso Raunter já tem. Então, deixa eu ver aqui qual que eu vou utilizar, galera. Isso aqui é uma coisa importante, né? Gank Shock 120, 80. Isso aqui é mais forte ainda. Mas, assim, a gente tem 5 PP e ele tem chance de errar. Então, acho que... Ó, isso aqui é 80, 100, por exemplo. É melhor do que o Gank Shock, que é 120, 80. Então, esse Lich... Esse Dark Pulse aqui, ele é interessante, cara. Eu fico entre o Dark Pulse, o Psyche, né? Eu acho que o Psyche é mais interessante, galera. De todos esses aqui. O Sludge Bomb, 90, 110. O Psyche é 90, 110 também. É, cara. Mesma coisa, né? 90, 110. E 90, 110. Então, eu vou com esse aqui. Eu vou com o Psyche. Nosso, certo? Pokémon. Já tem um Rex aqui. É, o Rex não é tão interessante assim, tá, galera? Mas é um ataque fantasma, né? Acho que a gente tem que ter. Mas temos 50, 100 e 95, 100. Bom, Payback, então, vai ser substituído. Beleza. E, cara, com isso agora a gente tem, assim, bastante ataque. Mas dá pra se colocar mais um ainda, hein? Vamos ver aqui, cara. 80, 100 e tal. Focus Blast, será 120, mano? Acho que não, né? Sludge Bomb, talvez. Que vai ser um ataque tipo Poison, né? Venenoso. Pode ser útil pra gente mais lá pra frente. Shadow Ball a gente aprendeu. Vamos ver aqui. Ou é o Gank Shot, né? Que seria o ataque, acho que é o ataque mais forte de Poison que tem. Certo? Dark Pulse, a gente... É, o Dark Pulse, cara. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Porque é... É 80, 100, ó. Vamos colocar aqui. A Dark Dark, óbvio, mas é 80, 100, né? Então... Não, esse daqui full play é melhor. Não, deixa pra lá. A gente... É, Fantasma tem o Shadow Ball 80, 100. E o Rex 65, 100. A gente pode substituir o Rex, cara. Aí vai ficar com um ataque de cada, então. O... O Venenoso, no caso, né? O Sludge Bomb é 90, 100, cara. Acho que é o melhor o Sludge Bomb, mano. 90, 100 é muito poderoso, né? E é ataque tipo Poison. Ataque tipo Poison. A gente meio que conclui com isso aqui, né? Claro, pelo menos o do Genga, certo? E aí temos dois ataques Fantasma. Um que dá 65, 100. O outro que dá 80, 100. Então é óbvio, né? A gente vai tirar o Rex. E aí meio que tamo agora 100%, né? Pelo menos no que se diz respeito do nosso Pokémon. Vamos ver agora os ataques aqui, galera. Vamos ver os ataques dos nossos Pokémon. Certo? Ó, isso daqui a gente tem dois ataques de chama. Um Dark e um Normal. É bom. Poderia ter... É, tá bom, né? Tá bom. Os Norred tá bom. São ataques interessantes. A gente pode analisar de um a um? Não, não. Enfim, tudo bem. Playrogue, Aquatail, Double Edge e Surf. Não sei se deixaria o Surf mais o Aquatail, né? Talvez não tenha tanta necessidade assim. Esse daqui eu acho que tá bom, cara. Porque o Giga Drone e o Solabin são dois ataques interessantes. Poderia colocar algum outro que ele aprende de outro atributo, mas... De outro tipo, mas acho que não. Esse daqui eu tô bastante preocupado, cara. Com ele. Terra Blast, Thunder Wave, Neville Sweet. Esse daqui tá perfeito. Você vê um ataque de cada. Certo? E esse daqui um ataque de cada agora também. Então acho que é mais realmente esse Pokémon aqui. Certo? E sei lá, talvez o nosso Pokémon Aquático, né? Deixar só o Surf com ele, ataque aquático. Que tem 15. Vamos ver esse Pokémon agora aqui. Vamos ver aqui dos itens dele, né? Vamos lá. Pegue. Vamos dar uma olhada aqui no nosso... Vamos ver. Protect e tal. Esse daqui, Low Kick. É, porque o Power tá tracinho, né? Vamos ver aqui, ó. Chilling Water. Dá 50 a 100. Quanto que é o... Não, calma aí. Como que é o nosso... O nosso dano aqui do Aquatail? Deixa eu ver. 90 a 90. 90 a 90. 90 a 100. É o Aquatail e o Surf é a mesma coisa, né? Só muda que ele... Tem um pouco menos de chance de acertar. Vamos continuar aqui. Swift. Acho que não. Acho que é o Leaf, não. Ice Wind, ó. Pode ser o Ice Wind. Mas o Ice Wind, pô... 55, 95, né? Tinha que ser um ataque mais poderoso. Drain Kiss. Vamos lá. Vamos ver. Algum outro. Endurance, Rain Dance, Sandstorm. Homem. Bullet Seed, não. Fraco. Reflect, Dragon Clown. Ninguém. Ó, desenlign pode ser 80... 80 a 100, cara. Ataque tipo fada aí. É que é... Complicado, né? Já tem um ataque tipo fada. Então, por enquanto, deixa ali tranquilo mesmo. Ele com os dois ataques. Vamos lá. Só vendo os ataques ali que um deles podem aprender, né? Esse daqui é elétrico? Não. Esse daqui é todo mundo, mas também não vai. Não vai. Ó, esse daqui é tipo fada, mas não vai também. Focus Blast. É, esse daqui poderia ser, né, cara? Esse lutador aqui. Acho que eu vou equipar ele, hein, galera? Nosso Pokémon. No lugar do Aquatail, viu? Já que o Aquatail tem o mesmo dano do Surf, só muda ali que tem menos chance, né, de acertar. Então, a gente deixa um Close Combat aí. Ué, já tinha chegado no final? Desingling, tal. Beleza. Vamos mover aqui mais alguém. Acho que ele não aprende quase ataque nenhum, né? Esse daqui também não dá nada pra ele. Encore nada. Flame Thrower. Vessel. Nada também. Close Combat. E Terablast. Bom, pode ser um... É, esse daqui já aprendeu o Terablast, né? Tá bom. Tá show, galera. É isso. Muito obrigado vocês que assistiram. Até o próximo vídeo, cara. Nossa camp formada aí. Preparada pro final, né? Vamos ver quanta dificuldade a gente vai passar. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.